Música Pela eleição entre os cores e todos pela sua criação Música São os sons da natureza expressando a maravilhosa melodia Que celebra quando o fim a perfeita, a doce e a harmonia Mas prefere quando o fim o Senhor canta e entrega o coração Todo aquele que me dá, a graça da salvação Será lindo pelo amor, bendito pecador Desgatado pela cruz e no sangue de Jesus Música 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 Defesa toda a gratidão, exaltando o grande e eterno Deus nos dá. Aleluia! Aleluia! Você não se amou da si, quando ele estende a mão ao pecador. Quando o universo espera, para ouvir a voz que canta a salvação. Todo aquele que cantar, a canção da salvação, será que cumpriu a mão. O redimido pecador, resgatado pela cruz e no sangue de Jesus. A canção da salvação, a canção da salvação. O que está na salvação, a canção da salvação. O que está na salvação, a canção da salvação. O que está na salvação, a canção da salvação. Quando o universo espera, para ouvir a voz que canta a salvação. O que está na salvação, será que cumpriu a mão. O redimido pecador, resgatado pela cruz e no sangue de Jesus. A canção da salvação, a canção da salvação. A canção da salvação, a canção da salvação, a canção da salvação.